O experimento parece comum. A acidez da batata conduz eletricidade e basta ligar um eletrônico nela para que ele funcione. O youtuber Equalo decidiu colocar a ideia à prova para jogar o clássico Doom. A ideia era fazer o experimento com o Raspberry Pi. Equalo usou mais de 45 quilos de batatas cortados em 770 pedaços e não conseguiu ligar nem o pequeno computador. Ele então partiu para uma calculadora gráfica TI-84 que tem voltagem menor, conectou 100 batatas ao dispositivo e pronto, conseguiu jogar Doom de forma relativamente satisfatória. Não é a primeira vez que Doom é executado em plataformas, digamos, pouco convencionais. Ele foi originalmente criado para computadores em 1993, mas já foi jogado em caixas eletrônicos, em um refrigerador da Samsung e até em testes de gravidez.